Boa tarde, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Então, meu povo, vamos conversar? Bora lá? Quero, em primeira mão, né? Em primeira mão dizer que essas lives aqui, elas servirão como perguntas e respostas para perguntas, tá? E teve uma frase que eu postei, boa tarde, menina, sejam todos muito bem-vindas, vocês estão bem? Tá tudo tranquilo por aí? Quintou? Me chamou de gata, já conquistou meu coração. Cássia, eu sou leonina, tá? Qualquer elogio, faz assim com o meu ego, ó. O ego de um leonino, a gente tem que manter ele assim, ó. O exercício para eu conter meu ego foi o seguinte, né? Por uns dois anos eu fiquei me olhando no espelho e dizendo assim, Tati, tu é uma arrogante, prepotente, tem maldade no teu peito, tu não sabe nada, cala tua boca, escuta os outros e vai estudar. Foi isso, né? Aí a gente vai absorvendo algumas coisinhas e percebendo quão idiota a gente é, né? Então, hoje eu consigo dominar, mas aí quando eu recebo assim um elogio, eu fico... Ainda. Amo suas frases, que luxo, que luxo. Eu quero falar sobre uma dessas... A Lia dando risada, né? Lia, tamo junto, não. Mas é assim, gente. Aí vocês acham que não. Só vocês têm má inclinação aí, né? Dentro do peito. A Tati, não. A Tati tem uma porrada de má inclinação dentro do peito, minha gente. Ou a gente se controla ou a gente vira um animal, né? Mas eu queria falar, justo, começar a falar sobre uma das frases que rolou uma questão no feed ali. Eu quero esclarecer, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vão fazendo aqui. O que que acontece, gente? Eu postei uma frase, é ontem, ou antes de ontem, foi ontem, né? Que dizia o seguinte, transar antes de experimentar uma intimidade de alma é a principal causa das neuroses contemporâneas. Só é possível ter uma relação saudável onde existe a certeza do amor. E quando o sexo entra no jogo, confunde todos os sentimentos. O amor sempre deve preceder o orgasmo, tá? Aí o que que acontece, né? Claro que o pessoal se identificou e tal. Mas aí entrou uma pergunta que eu quero responder, tá? Nos comentários lá, uma pessoa fez a seguinte pergunta. Explique intimidade de alma, por favor. Certo? Olha só. Explique intimidade de alma. Aí entrou uma outra pessoa e botou assim, olha, também gostaria de saber, né? Pois não entendi muito bem o contexto acima. Se tiver alguém que possa explicar, ando meio leiga, né? Então vamos lá. Gente, o que que é intimidade de alma? Pra que que ela serve? E por que que ela tem que preceder a intimidade de corpo, tá? Vamos lá. Quero trazer luz sobre isso, tá? A intimidade de alma, primeiro vamos entender o conceito. É a ausência de cálculos para se relacionar, tá? Essa é a intimidade de alma. Olha, se eu não preciso ficar calculando o que eu vou te dizer, se eu não preciso ficar calculando o meu movimento, se eu não preciso ficar calculando os meus afetos, tá? Se eu não preciso ficar fazendo cálculo, ali esse ambiente é um ambiente de intimidade de alma, tá? Então, é raro, gente. É bem raro, né? Como saber se a gente já tem intimidade de alma com uma pessoa? Olha só, quando os cálculos, eles começam a dar uma cessada, tá? E quando o silêncio já não é mais um transtorno, não é mais um desconforto. Porque é assim, gente. Observem como que funciona nos encontros. Primeiro encontro, o silêncio, ele é extremamente desconfortável. Não é assim? É assim que funciona, né? Olha, se a gente vai para o encontro lá, né? É um date marcadinho. Aí chega lá e dá aquele silêncio. Meu Deus, a pessoa começa a entrar em pânico. Meu Deus, eu tenho que puxar o assunto, eu tenho que falar alguma coisa. Porque o silêncio é muito desconfortável. O que é isso? Isso é total falta de intimidade de alma, tá? Aí, com o passar do tempo, aquilo vai se tornando, né? Vamos supor que a pessoa cresça em intimidade, aos pouquinhos, né? Vamos aprofundando. E aí, o silêncio já passa a não ser tão desconfortável assim. Mas ainda existe um cálculo interno. Olha, que roupa que eu vou botar para ele gostar ou não gostar? O que eu vou fazer para ele gostar ou não gostar? O que eu posso pedir? Olha só, gente. Até o cardápio ainda é um cálculo, tá? Ainda é um cálculo. Olha, e se eu pedir um dogão e a pessoa não curte, tu tá entendendo? Isso é total falta de intimidade. Aí, a pessoa começa a calcular, calcular, calcular. Olha, o que eu tenho que dizer? Como que eu tenho que me vestir? O que eu tenho que pedir? Isso é total falta de intimidade. Então, primeiro, eu vou responder a questão específica. Olha, o que é uma intimidade de alma? É justamente isso, tá? É quando os cálculos começam a diminuir, tá? E a liberdade começa a aparecer. Isso é intimidade de alma. Agora, por que a gente deve buscar a intimidade de alma antes da intimidade de corpo? Vamos lá, gente. Isso aqui só funciona para quem quer ter um relacionamento saudável, tá? Para quem tem a finalidade de alcançar um relacionamento saudável e duradouro. Presta atenção. Se tu tá num encontro para ter simplesmente um sexo casual, qual é o cabimento de tu buscar a intimidade de alma antes da intimidade de corpo, se o teu objetivo final, se a tua finalidade é justamente a intimidade de corpo? Vocês estão entendendo, meninas? Estão me acompanhando? Se o cara entra num relacionamento, ou se a mulher entra naquele dentezinho ali, no encontro, tá? Com a exclusividade, ou melhor, com a finalidade de ter uma intimidade de corpo. Ou seja, eu quero ter um orgasmo. Tá entendendo? Eu quero o gostosinho, tá? Eu quero o gozo imediato. Se a pessoa tá ali junto contigo, com essa finalidade, qual é o cabimento de buscar a intimidade de alma antes da intimidade de corpo? Isso, a minha frase, ela só se encaixa, como eu disse, no contexto, para quem quer um relacionamento saudável, tá? Um relacionamento saudável, minha gente, ele começa pelo diálogo aberto e pela intimidade de alma. É assim, tá entendendo? É assim. Se a gente não tem essa base sólida do diálogo aberto, da intimidade de alma, tá? De perceber se existe um alinhamento, uma compatibilidade entre o casal, se a gente não tem essa base toda aqui, todo o resto é comprometido. Toda, toda, toda... Se a gente não tem uma estrutura boa, todo o resto é comprometido. Faz sentido? Vocês já tiveram experiências assim, né? De coisas que começam de uma forma... Sabe aquela história de comecei com o pé esquerdo? Transar no primeiro encontro ou no primeiro... Para quem quer ter um relacionamento saudável, é começar com o pé esquerdo. Por quê? Porque a partir do momento que o sexo entrou na jogada, minha gente, os nossos afetos viram um turbilhão. As neuroses começam a aparecer. O que eu disse na frase? É a maior causa das neuroses contemporâneas. Transou com a pessoa no outro dia, ela não te ligou. Neurose, 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 neurose. Transou com a pessoa, não foi muito bom. Neurose, 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 neurose. Transou com a pessoa, foi maravilhosamente bom, mas não existe compatibilidade e alinhamento nas coisas. Neurose, 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 neurose. Vocês estão entendendo, minha gente? Não dá. Olha só, o relacionamento que é baseado em paixão, em prazer físico, ele necessariamente cai num lugar de utilitarismo. Tá? Em um relacionamento saudável, ele não pode ser utilitário. Ou seja, né, eu uso esse copo pra depositar água e beber, ok? Eu não posso fazer isso com uma pessoa. Eu vou usar uma pessoa pra depositar o meu orgasmo. Esse é o fundamento de alguém que se encontra, né, e coloca a carreta na frente dos bois. Olha, se a tua finalidade é ter o gozo imediato, é somente ter uma intimidade de corpo. Então, filha, eu não tenho nenhum cabimento, tu lê a minha frase, porque ali eu digo que aquilo é pra quem quer um relacionamento saudável. Tá? Então, por que a gente tem que desejar a intimidade de alma antes da intimidade de corpo? Porque isso é propriamente a estrutura que a gente pode... Salva a live, por favor. Óbvio, Caça. Vai ficar assim. E qualquer dúvida, gente, coloquem aqui nos comentários, tá? A estrutura adequada pra edificar, né, como eu digo, edificar é construir, tá? Um relacionamento saudável e duradouro é a amizade. Os estudos comprovam que, tá? Os casais que eram melhores amigos antes de ficar, né, juntos, eles lideram o ranking de felicidade, tá? E eles têm 70% menos chance de se divorciar. E aí, Nhi? Beijo, mimosa. Saudade, tur. Então, assim, a estrutura adequada é o diálogo aberto, é a amizade, é o alinhamento, é a compatibilidade. Se o teu relacionamento começar baseado em paixão, em prazer físico, né, em utilitarismo, necessariamente ele vai falir. Por quê? Porque ele não se sustenta. Isso aqui é uma base de areia, tá? E eu não tô falando da falta, porque vocês podem estar pensando, ah, então tá, então o sexo não é importante. O sexo é maximamente importante depois do diálogo aberto e da intimidade de alma. Casei com o meu melhor amigo, 14 anos, da minha melhor escolha. Maravilhosa, maravilhosa. É isso. Eu também casei com o meu melhor amigo, tá? 17 anos, da minha melhor escolha. É sempre assim. Um dia eu pretendo escolher, sei lá, né, fazer um livro, tipo assim, caso com o seu melhor amigo. Porque, gente, sexo é habilidade, tá? Sexo é possível aprender, desenvolver. Quando existe o diálogo aberto, a gente consegue alinhar até mesmo o sexo, tá entendendo? Quando não existe o diálogo aberto, quando não existe a intimidade de alma, não tem sexo bom. É impossível, minha gente. Ou ele é bom ali, enquanto dura, e o posterior e o anterior é horrível, tá? Então, a gente não sustenta um relacionamento, né, com sexo. É impossível, mas a gente sustenta um relacionamento com a base da amizade. Que é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se você entrou num relacionamento com o pé esquerdo, agora estamos em brigas. Existe algo para salvar a relação? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é perceber se existe uma compatibilidade, tá? Porque, gente, às vezes não somos compatíveis. E temos que aceitar. Por mais que a pessoa seja gostosinha, tá entendendo o que que eu falo? De o amor, ele deve preceder o orgasmo. Veja bem. Eu até poderia ter colocado assim, ó, a amizade deve preceder o orgasmo. Mas aí daria uma treta sem fim, porque, né, no amor eros, né, existe o amor eros e existe o amor da amizade. Então, assim, existe a amizade e o amor romântico. Então, não poderia ali, né, colocar, mas, enfim, aqui eu tô podendo explicar mais pra vocês. A amizade no relacionamento amoroso, ela deve preceder o orgasmo, tá? A intimidade de alma, ela é mais importante que a intimidade de corpo. É só assim que a gente consegue ter um relacionamento saudável, tá? Então, assim, tem como consertar? Depende da compatibilidade de vocês, porque, de repente, vocês são incompatíveis. Em quê? Em carências, por exemplo. Em idade psicológica, por exemplo. Em valores, por exemplo, tá? E aí, o que que acontece? Como o sexo, às vezes, é gostosinho, a pessoa fica aprisionada num relacionamento incompatível, tá? Fica aprisionada pela sua paixãozinha, sabe? Aquela coisa da sedução, ou da própria dependência emocional mesmo. Olha, prefiro estar com ele do que estar só. Prefiro estar com ela do que estar só, tá? Mas isso não é vida, gente. Isso não é plenitude. Eu canso de dizer, a minha comunicação, os meus estudos e a minha vida é direcionada à plenitude, tá? Se tu quer viver uma vida amputada, não me siga. Por favor, deixa de me seguir. Ou fica aqui, né? Fica aqui que uma hora vai, de tanto, né, água mole, pedra dura, tanto batida que fura. Mas assim, né, eu estudo, eu falo, eu comunico e eu busco a plenitude em tudo que eu faço. Eu vou alcançar? Provavelmente não. Mas já, né, a busca é tudo que nos resta, tu tá entendendo? O caminho é tudo que a gente tem, somos seres peregrinos, caminhantes, né? Então vamos lá. Eu vivi isso, sexo maravilhoso, quando acabava, acabava tudo. Exatamente, relacionamento que é pautado, né, primeiramente no sexo, vira isso daí, tá? E é impossível ser feliz, é impossível ser feliz. Então por isso que eu digo, primeiro, se dê a chance de testar, de avaliar a compatibilidade de alma, tu tá entendendo? A compatibilidade de personalidade, a compatibilidade de convivência, a compatibilidade de assunto, a compatibilidade de querer as mesmas coisas, e rejeitar as mesmas coisas. Primeiro se dê essa oportunidade, senão o relacionamento jamais será saudável, jamais. É muito triste, gente, eu vejo isso todos os dias na clínica e nas caixinhas que vocês me mandam. O julgo desigual não é só sobre crença, não é, não é, tá? Então a gente tem que analisar todas as possíveis divergências, tá? Porque assim, ou o casal converge ou o casal diverge, gente. E o que eu vejo é de gente divergindo o tempo inteiro, sabe? E sendo infeliz pra caralho. Isso é muito triste, o casal ele tem que convergir. O ideal é sempre convergir, tá? Sempre convergir, ou seja, se um tá andando pra um lado e o outro tá andando pro outro, vocês têm que se virar e andar um para o outro, né? Não o contrário, gente. Então, em primeiro lugar, se alinhar, se alinhar. E o relacionamento quando trabalha, viajando como faz, pelo amor de Deus. Assim, olha, eu não seria capaz de viver longe do fato. Ponto final. Tá? Então assim, cada um tem que saber de si. Cada um tem que saber de si, sabe? Eu não ficaria com uma pessoa que eu não poderia... Até porque a minha linguagem do amor é o toque, tá? Então se eu não posso tocar na pessoa, se eu não posso estar com ela, tu tá entendendo? Se eu não posso estar com ela, pra mim não funciona. Isso é autoconhecimento, tá entendendo? Então, Tatiana, tu tem que te perguntar. Tu é capaz, tem pessoas que dão graças a Deus, né? Tipo, não, eu amo estar sozinha. Tu pega uma pessoa que não tem essa linguagem do amor, que gosta mais da sua solitude. E a pessoa vai dizer, não, graças a Deus que tá viajando, que quando ele voltar, a gente se encontra, a gente faz um sexo gostoso e tá tudo bem. Tá, tem gente que funciona assim. Eu não. Eu não. Se eu não sair do meu escritório e encontrar o Fábio, eu entro em colapso. Entende? Eu aguento uma hora, duas horas. É o tempo da gente se encontrar. Então, assim, é autoconhecimento, tá? Isso aqui também não inviabiliza um relacionamento. Só inviabiliza se tu não consegue aceitar isso, entende? Da tua capacidade de aceitação. Eu casei com o meu amigo há 14 anos. Você é maravilhosa e consegue explicar claramente. Foi um prazer conhecer você e o Fábio pessoalmente. Olha, nos conhecemos pessoalmente em Pelotas já 5 de novembro. Super, eu te acompanho depois disso. Ah, mimosa, que bom que a gente se viu por aí. Né? Às vezes acontece. É meio raro, mas acontece, né? Então, minha gente, é isso que eu tinha pra hoje, tá? Explicar o que é a intimidade de alma, tá? O que é exatamente a intimidade de alma, que é justamente a ausência de cálculos. Lembram disso? Olha só, eu não preciso calcular o que eu vou dizer. Eu não preciso calcular o que eu vou pedir no cardápio. Eu não preciso fazer o cálculo da minha roupa, do meu corpo, tá? Eu não preciso fazer o cálculo dos afetos. Eu não preciso mais fazer nada disso. Eu estou em paz, tranquila com essa pessoa. Até mesmo em silêncio. É como eu digo, o ápice da intimidade de alma é quando o silêncio não é mais um transtorno, tá? É quando o silêncio deixa de ser desconfortável. Quando é em silêncio, né? Os olhos se comunicam, os corpos se comunicam. Você tá entendendo? Vamos usar uma poética aqui, né? Não é porque a gente tá em silêncio que a gente não está se comunicando. Às vezes o próprio silêncio diz muito, mil vezes mais do que as palavras, né? Se eu tentar explicar o quanto eu amo o Fábio pra ele, vai ser um horror. Vai ser ridículo. Vai ser insuficiente. Nada do que eu disser vai ser suficiente, tá? Agora, à medida que eu olho, que eu me entrego, que a gente tá em silêncio, em paz, a plenitude daquele momento, comunica pra ele o quanto eu o amo. Vocês estão entendendo? Então, isto é ter intimidade de alma. Pra depois, minha gente, se entregar de corpo, porque ele fica tão mais gostoso. O sexo, ele fica tão infinitamente mais gostoso. E aí, o sexo alcança a sua plenitude. O resto é sexo amputado. Sexo sem intimidade de alma é sexo amputado. É sexo pela metade, tá? Então, não faça sexo pela metade. Até diga isso, né? Se vocês são desse tipo que vão fazer o encontro, esse aqui, o cara quer transar, a mulher quer transar. Não, não faça sexo pela metade. Eu gosto do sexo pleno, que é aquele de corpo e alma. Pronto. Já explicou pra pessoa, sabe? Por que que você não faz? Não, filho, não é que eu não queira ter um orgasmo, mas é que eu quero ter um orgasmo e continuar em paz. E não virar uma pessoa neurótica depois de transar, né? Tati, uma lindeza aqui só, mimosa, né? Então, é por isso, minha gente, que nós devemos buscar a intimidade de alma pra depois a intimidade de corpo, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.